A gente mostrou aqui as imagens daquela demolição desastrada na região da Cracolândia na terça-feira. Você se lembra disso? Uma escavadeira a serviço da prefeitura derrubou parte de uma pensão e tinha gente lá dentro. Então ontem o Fantástico mostrou novas imagens de dentro da pensão, no momento do desmoronamento. A gente tem as imagens aí, ó. Vai vendo só. O pessoal olha a correria da galera, correria dos moradores ali no momento da demolição. O pessoal que estava no banho sai correndo para o pátio interno da pensão. Dá para ver ali que o pó levanta. Parece um pó ali, ó. Desespero das pessoas. Temos uma outra imagem também, da câmera que fica no corredor. Olha só. Olha lá, ó. Começa a parede a cair ali, ó. Poeira levantando, todo mundo assustado, escombro caindo. E quando a poeira baixa um pouco, dá para ver que parte do corredor já está no chão. A gente viu que tinha bastante gente morando na pensão. Durante a semana, a prefeitura disse que tinha pedido para todo mundo sair, que ela estava vazia. E disse que o acidente aconteceu porque eu tinha uma entrada clandestina. Só que tem outra imagem. Quer ver, ó? Olha essa imagem aí, ó. Imagem da câmera da recepção da pensão. O atendente está falando ali no telefone. E dá para ver que a pensão funcionava normalmente. Olha aí, ó. Um entra e sai, o pessoal no telefone. A prefeitura admite que foi um erro. Esse imóvel não tinha mais ninguém. O que tem é no imóvel vizinho, onde ali sim, ao lado, moravam umas 20 pessoas. E a gente errou porque devíamos ter retirado. Então, aos poucos, as coisas vão ficando mais claras, né? Não, avisamos, todo mundo tinha saído, tinha uma entrada clandestina e as pessoas apareceram. E daí, tirando a credibilidade da palavra daquelas pessoas que diziam que estavam até dormindo ali. Agora, as imagens mostram que realmente tinha gente dormindo, outras tomando banho. Como é que... Aos poucos, hoje em dia, é difícil. Com essas câmeras em todos os cantos, é melhor vir com a verdade direto.